10 mil dólares pra cada dia que sobreviver à prisão. Bora ver. Cada dia que ele sobreviver nesse quarto, ele ganha 10 mil dólares. A gente tem um milhão de dólares em dinheiro bem aqui. Então, se ele sobreviver 100 dias, ele vai ficar milionário. Você vai ficar pobre. Caraca. Se você quiser sair, é só apertar esse botão vermelho. Beleza. Você quer mostrar pra gente? Não, não. Então, agora eu vou fechar a porta. Boa sorte. Me fala, você aí arriscaria ficar nesse quarto por 10 mil dólares o dia? De verdade. Eu acho que tá fácil, hein? Então, esse é o meu apartamento agora, mas... Cara, olha isso. Tem academia, tem esteira, tem um boneco pra bater, né? De boxe. Olha aqui. Tem uma bateria, tem uma hidromassagem, uma cama, uma cadeira relaxante, uma mesa de sinuca, dinheiro, poltrona... Pô, computador com internet. Ah, tem muita coisa legal aqui, cara. Mas em vez de pagar aluguel, eu ganho 10 mil dólares por dia. Isso vai ser facinho. Ou não, não vai ser fácil. Vai lá. Ah, cara, esses são férias... Para com essas luzes aí, cara. São férias pagas, gente. O Josh tá achando que vai ser mole, mas ele não sabe onde foi que ele se meteu. Pô, deram um computador muito velho pra ele usar. ...pues a minha primeira noite aqui. Aí eu acho que eu vou fazer uma esteira, e aí depois vou tomar um café da manhã, sei lá. Olha aí, tá maneiro. E aí, Josh, cara, já se passaram 24 horas. Mas tem uma coisinha, Josh, quando eu te der esses 10 mil dólares, você tem que me dar um item desse quarto, beleza? Eita! Ah, não. Dez segundos? Gente, quebraram a bacana de sorvete, é a melhor máquina. Quatro itens no quarto, cara. E agora que a gente bagunçou um pouquinho, eu tô indo. Valeu, Jimmy. Então, isso muda tudo. Eu tô muito preocupado com o que eu vou ter que escolher. Se vai ser tipo uma foto de família ou a guitarra. Eu tenho que ter alguma coisa pra me distrair, mas o único jeito de ver minha namorada é por aquela foto da Elie. Eu tenho que escolher bem os itens que eu vou tirar e deixar aqueles que vão me manter ocupado por mais tempo. Pô, o cara tava jogando Minecraft. Pega o dinheiro! Opa, peraí, por que você jogou? Me dá um item. Falei de boa. Eu vou te dar esse item daqui, então. Quer dar outro pra gente? Eu ganhei o que com isso? Nada. Tá bom. Pô, o cara entregou um instinto de incêndio. Quero só ver se vão tacar fogo aí. Aqui vão mais 10 mil dólares. E eu quero um item. Eu tenho um bem aqui pra você, Jimmy. Qual será o próximo item que ele vai tirar? Eu acho que eu vou tirar o quadro. Porque eu posso escrever na parede. Impossível. Ele já saiu, né? Foi embora. Deixou você falando sozinho. Uma chefe particular que vai cozinhar tudo o que ele quiser. Isso é muito doido. Eu vou provar isso aqui. Meu Deus. É a melhor coisa que eu já comi. Só comida boa. Vem com tudo, galera! Eu te dou mais 5 mil se você deixar o carro escolher, beleza? 3, 2, 1... Tá bom, tá bom, tá bom. Cara, é sério? Essa foto com a irmã dele. Carl! Ah! Tá maneiro na minha sala. Eu vou ficar louco, cara. O cara levou a foto. Meu Deus. Eu tenho quase bebido com tubarões. Então amanhã o Carl vai cuidar de você. Sério que não tem mais ninguém que eu possa fazer. Não, tô no comando, então? Tá sim. Tá ferrado. Isso não vai caber aí. Não vai caber. Ele tá quebrando tudo! Uou, uou, não! Carl! Eu vou pegar o lança-chamas. Não! Pega aí, Josh! Ai! Esse moleque tá com o terror na vida desse cara. Que absurdo. Então, eu vou me livrar disso aqui, hoje. Que absurdo, cara. A cena de manhã bem agitada. Nossa, você quebrou a bateria. O que você fez? Cara, deixa eu perguntar. Mentalmente, você tá bem? Eu tô. Sabe, eu já liberei a minha raiva, então agora eu tô bem mais de boa. Tá bem. Ele não sabe, mas tem um cheque de 100 mil dólares dentro do violão dele. E se ele se livrar do violão, ele perde toda a grana. Shhh! Caraca, não seria uma boa ficar de olho em tudo que tá acontecendo? E ele nem se deu conta. Já se passaram oito dias e por algum motivo ele tá dormindo às seis da tarde, meu Deus. Ele deve estar entediado. Bom dia. O cara quebrou a bateria, meu Deus. Então, eu vou me livrar disso aqui, hoje. Não! Ah, não! Isso é um verdadeiro show de desperdício. Nossa, você quebrou a bateria. O que você fez? Cara, deixa eu perguntar. Mentalmente, você tá bem? Eu tô. Sabe, eu já liberei a minha raiva, então agora eu tô bem mais de boa. Tá bem? Mas a raiva vai voltar depois. De 100 mil dólares dentro do violão dele. E se ele se livrar do violão, ele perde toda a grana. Shhh! O quarto do dia... Cara, não. Isso é muito absurdo. O cara não olha as coisas que tem. E ele nem se deu conta. Já se passaram oito dias e por algum motivo ele tá dormindo às seis da tarde, meu Deus. Ele deve estar entediado. Ou dormindo cedo. Bom dia, Josh. Já são seis da tarde. Aqui tem mais 10 mil dólares. Qual é o item de hoje, cara? O lança-chamas. Beleza, o lança-chamas tá fora. A gente não tem mais nada planejado hoje. Cala a boca, Chris. Tá de boa. Eles nem sabem disfarçar. Meu Deus. Peraí, porque a minha cara tá toda deformada. Eu vou passar pro Chris e você sabe como ele é, né? Eu sou o seu Deus. Chris, dá pra tirar o microfone de perto da boca? Ele engoliu o microfone. Não dá pra ver nada aqui. Tá tudo escuro. Já tá escuro lá fora? Tá, eu já perdi completamente a noção do tempo. Beleza, Jimmy. Tô indo aí te buscar. O que é aquilo ali? Ele tá ficando maluco, gente. Se eu passar 24 horas com você, eu te dou mais 10 mil dólares. E eu ganho também? Não, só ele. E eu só fico parado aqui? E aí, já pode começar? É, relaxa. Vambora. Um, dois, três, vai! Tadinho, cara. Esse moleque só sofre nesse canal. E ainda botaram ele pra ficar lá 24 horas. Tá bom. Eu cansei. Vou embora. Não, você não vai sair. Eu vou sair. Não, 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 não. Eu vou apertar um botão. Peraí, peraí. Tá com um pouco de bateria ainda. Tá jogando o Play 5. Calma! Eu não aguento mais. Eu quero ir embora. Tá zoando? Tem outra parede. Vamos jogar. Tá, vambora. Ele tá ficando maluco. Só dois caras numa banheira. Galera, vamos... É, quem nunca, né? Sabem do que eu tô falando? Não. Eu falo qualquer coisa e vocês concordam, é isso? E pra comemorar os 10 dias, a gente mandou fazer esse bolo de 1,5m, todinho, só pra você. Não, mas não é bolo, bolo. Segura! É bolo mesmo? Tá aqui perto e só vou olhar... Eu achei que era só cineográfico. Tá caindo, bolo. Caramba, isso é muito bom. Não! É, o bolo já era, mas tem algumas das minhas fazinhas dele. É só ir na minha loja. Vocês vão amar. Isso é muito melhor do que o bolo. Josh, aproveita o seu bolo. Tchau, Jimmy. Até agora, eu tô com 115 mil dólares, graças aos 10 mil extra pelo Nolan ter ficado aqui. Pô, eu já... Acho que já tá uma boa quantia. Eu não pude estar aí hoje porque eu tô viajando pra um novo vídeo, mas... O desafio continua, cara. Vai lá! Ai, meu Deus. Vai, joga um item pela porta. Toma aí, galera. Missão cumprida. O Josh... Pô, ele jogou uma mesa. Ele sempre fala pra mim o quanto ele sente falta da namorada. Pessoal, todo dia a gente segura uma mala dessas. E olha só como essa aqui encolheu. Josh, me fala. Você prefere ganhar mais 10 mil dólares ou que a sua namorada te entregue a mala, mas só com 5 mil dentro? Ela tá aqui? Tá. Aí, tá claro. 5 mil. Vambora. Como prometido, olha a sua namorada aqui. Meu Deus. Coloca o seu aí. Vem cá. Vem cá. Caraca. Muito fofos. E o Josh não vê a namorada dele há 12 dias. É a primeira vez que a gente fica tanto tempo sem se ver em 6 anos de relacionamento. Olha só, eu esqueci de falar que vocês só têm 10 minutos e já passaram 3. Então vocês têm tipo 7 minutos. Enquanto eu souber que você tá bem lá fora, eu vou ficar muito bem aqui dentro. E é muito surreal saber que você tá aqui agora. Eu odeio atrapalhar, mas olha, o tempo acabou. Desculpa. Não! Eu fiquei surda. Muito bom. Eu te amo, tchau. Tá doendo muito, cara. Isso dói. No 13º dia, o Josh me lembrou de uma aposta que ele havia feito com o Chandler. Eu aposto 10 mil que eu fico mais de 10 dias. Tá bom, fechado. Eu aposto mais 10 mil do time, cara. Tá bom, não escuta ele. Segura isso aqui e chega disso. O quê? Na verdade, eu quero que vocês peguem esses 20 mil e comprem uma aliança pra mim. Porque eu quero pedir a mão da minha namorada no final desse vídeo. Que bonito, Josh. Você tem certeza que confia neles pra comprar uma aliança? Eu não confio, mas eu não tenho nenhuma outra escolha. Na real, tem uns anos que eu tô querendo pedir a Karen em casamento. E ficar preso aqui me fez perceber como a vida é curta e eu cansei de esperar. Então, o áudio pode ter ficado ruim aqui. A gente tá numa loja de diamantes. É isso aí, mas vamos falar a verdade. O áudio, o original, a voz em inglês deve estar ruim. Mas, graças a Deus tem a dublagem e a dublagem tá muito boa. Com a joalheria e a chave. Dublagem viva. O Josh queria. É, Josh! Voltamos! Então, é a primeira vez que você vai ver uma aliança. É, que doido. Nossa! Anelzinho de diamante. Ostentou, cara. Sem zoeira, era essa que eu queria mesmo. Eu não consigo parar de olhar pra esse anel. Mas, pra ser sincero, tá me dando muita vontade de sair daqui. Cada dia que eu passo aqui, é como se eu tivesse me impedindo de ficar noivo. Agora, o Josh já tem 160 mil dólares e já tá no quarto há duas semanas. E eu tava viajando no dia 15 e eu liguei pra ele junto com um convidado especial. Fala aí, cara. É o Jake Paul? Você tá vencendo na vida, hein? Claro. Isso ficou perfeito aqui. Minha poltrona já foi e agora eu só tenho nove itens. Eu não faço ideia do que eu vou fazer depois. Eu não pareço um idiota usando esse óculos. É você que parece um idiota. Ai, caramba. Não! As maletas com dinheiro. Não! Isso vai ser agitado. O Nolan veio pra cá, hoje. O que foi isso? Não! Ai, que é isso? É, eu acho que eu tô me divertindo. Torturar o garoto, coitado. 190 mil tá deixando isso mais difícil ainda. Eu acho que a falta de ar puro, eu tô muito mal. O médico me examinou hoje e a minha garganta tá muito ferrada. Eu tô quase apertando esse botão aqui. Uhul, eu sou o Josh e eu tô ganhando muita grana pra ficar no quarto fazendo nada. Ah, peraí, você tá me zoando agora? Claro que não. Tá aqui os seus 10 mil. Qual é o item? Vai ser o óculos virtual. E você vai fazer o que amanhã? Tocar violão, eu acho. Você tá com cara de derrotado. É, vocês devem estar pensando que isso aqui é moleza, que isso aqui é muito fácil. Mas é uma coisa que vocês nunca vão saber. Quer saber? Você tá certo. É muito difícil. Melhor você enrolar. Ah, não dá. E aí, Josh? O que houve? Ele tá de roupa na banheira, é isso? E aí, cara? Como é que tá? Eu só tô existindo na banheira. Só existindo na banheira, é? O item que ele vai tirar agora é a banheira. Você vai lá tirar. Acendam as luzes. Beleza. Olha, a porta não passa. Ah! Não era mais fácil esvaziar e desmontar a banheira aqui dentro, lá? Não é mais fácil cuidar da sua vida? Tá bom. Eu acho que dá pra derrubar com a empilhadeira. O que que vocês acham? Ah, não. Ai, meu Deus. Olha a destruição. Tem uma câmera de milhões de dólares ali em cima. É muito divertido. Só assistiu ele sendo um verdadeiro idiota. Ai, meu Deus. Para, para, para. Meu Deus, meu Deus. Eu não acredito. O tapete prendeu aqui. O que tá acontecendo? Caramba. Meu Deus. Cuidado. Ele conseguiu. Opa. Como isso tá funcionando ainda? Gente. Eu tô conseguindo, cara. Tá quase. Caramba, vai, vai. Meu Deus do céu. Isso passa pela porta. Olha isso, cara. Caramba. É isso aí, cara. Isso. Opa. Ah, que desperdício. Tuiki, o Chris é um idiota. O quarto tava assim no começo do vídeo. E agora o quarto tá assim. Tá uma imudice. O pneu deram um toque bem especial. Mano, olha pra esse lugar. Parece que eu tô morando numa obra. Tá mesmo? Ai, meu Deus. Eu tinha esquecido desses galões. Mais cedo eu tive que encher a banheira com mais água. Porque tava acabando e eu joguei isso aqui. Liga as estrelas. Acende a luz. E aí, Josh? Josh? Tô aqui em cima, Jimmy. Toma aqui os 10 mil de hoje. O que tem pra mim? Acho que vai ser a mesa de sinuca hoje. Jimmy, eu posso descer primeiro? Jimmy, não. Eu quero ir embora. Então vai. Eu te deixei rico. É, eu sei. Valeu, Jimmy. Aí, na real, você é o cara. Eu te amo. Falando em amor, eu falei com a sua namorada e ela tá com muita saudade. Já chega por hoje. Se você aguentar essa noite, eu trago a escada de manhã. Eu sinto a falta da minha vida lá fora desse quarto. Olha aí. O cara tá ficando maluco. Ele não tem nenhum meio e já tá ficando louco. Jogando dinheiro pro alto. O Josh já deve estar cansado de ser vigiado o tempo todo. É isso aí. Pô, ele tampou os vidros que davam pra olhar ele. Ah, quebrou a câmera. Vai tirar o que hoje? É só o basquete. E é pra já. Ah, meu Deus. Sério, a parte mais animada do meu dia é por causa deles. Tudo o que o Josh tem agora é esse violão e essa cama. E 230 mil. É, ficou menos deprimente quando você falou do dinheiro. Caraca, sobrou nada. Eu tenho uma cama até agora e eu só tenho esse violão e eu vou ter que começar a sacrificar o meu sono. Já chega. Isso é sacanagem. Eu quebrei a corda da única coisa que me dava insanidade. Não, sanidade. Eu nem sei o que é que eu falei. Já tá ficando insano. Não, não quebra. Ah, isso foi bom. Achou. Um cheque de 100 mil. É o quê? Isso é um cheque de 100 mil? Tô rico. Maluco ganhou mais 100 mil. O que você fez, cara? Toma aqui. Hoje vão ser só 11 mal. Isso aí. Vem com o papai. O maluco ganhou 100 mil só porque segurou o violão e quebrou na raiva. Você tem certeza? Tenho certeza absoluta. Você não quer ficar mais um pouco aqui? Eu ganhei 340 mil. Já chega, eu tô de boa. Vai ser agora. Tá bom. E eu fui. Isso aí. Aproveitem os últimos minutos antes dele sair. Eu queria falar uma coisa com você. Passar esse tempo longe de você me fez perceber mais ainda o quanto eu te amo e eu preciso de você. E agora, pessoal? Vai ser agora. Eu quero passar o resto da minha vida com você e eu quero envelhecer com você e eu quero te perguntar uma coisa. Ai, meu Deus. Essa é a casa comigo? Sim. Imagina se ela falar não. Será isso? Ele é louco. Caiu. Eles tropeçaram no dinheiro. E tem mais. A família de vocês também tá aqui. Olha eles. Obrigado. Beleza. É isso aí. Vai nessa. 340 mil dólares, cara. É muita grana. Vai jorar, cara. Se ainda não se inscreveu, se inscreve. Até mais. Meu Deus.